Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Em documentário do Arsenal, Gabriel Jesus relembra a lesão na Copa do Mundo. Chorei muito Gabriel Jesus, falou pela primeira vez sobre a lesão que o tirou da Copa do Mundo do Catar no final de 2022. O Arsenal lançou o documentário Volte Mais Forte, que foca no processo de recuperação do atacante. No primeiro episódio Gabriel, contou como foi difícil lidar com a fratura que o, deixou três meses afastado dos gramados. Jota Junior abriu o jogo Mantenha, seu time de coração e outros jornalistas esportivos, pra falar a verdade, não sei o que aconteceu. Porque eu não senti nada, só ouvi alguma coisa, mas nada mudou. Continuei jogando sem emoção ou desconforto, nada. Depois fui substituído, e ainda nada, mas no banco comecei a sentir alguma coisa. O camisa 9 do Brasil, ainda achava que poderia estar disponível para a fase de mata-mata, sem perceber a gravidade da lesão. Claro, assim que meu joelho inchou, comecei a pensar na Copa do Mundo. Achei que perderia dois ou três treinos, e depois voltaria para jogar as quartas de final ou semifinais. Quando fizemos o exame, disseram que eu estava fora, completou Gabriel. É frustrante saber que não estive na competição mais importante do mundo, que é realizada a cada quatro anos. No mesmo jogo, o lateral esquerdo Alex Telly sofreu a mesma lesão, e também deixou a Copa. Fiquei triste, chorei muito naquele dia. Você pensa em tudo, perde a Copa do Mundo, o resto da temporada.